Pode ser. Em relação à questão das marginais da Rondon e também o que compõe o viaduto da Cruzeiro do Sul, uma obra esperada há muito tempo. E o Sidney, a gente agradece aqui pela Rádio e TV Câmara, que cumpre mais uma etapa da nossa função pública, atualizando essas questões de outras frentes com vocês, para a gente ter um panorama do fechamento desse 2020 e também as questões que ficam planejadas já para o início de 2021. Sidney, obrigado por nos atender. Bom, eu que agradeço a atenção de vocês, Nelson, e também a disposição para levar as informações em relação ao que a Secretaria tem desenvolvendo no decorrer do ano e como vai estar deixando para a próxima administração. Sidney, eu comecei pela questão das marginais da Rondon, lógico, ela é uma obra de longo prazo, ela perpassa tanto o atual mandato quanto o próximo. A gente acaba de realizar uma audiência pública no plenário que eu citei e foi comentado duas questões. Primeiro, para atualizar para o público, são quatro lotes, em quatro trechos das marginais que estão vindo, a gente conhece o primeiro do trevo da ENI até a entrada ali do final da Getúlio Vargas. Esse já está quase completo? Olha, esse trecho já está quase completo, sim. O que vem acontecendo? Já era para ter sido entregue, porém, mesmo com todos os esforços aí da concessionária, intervenção da própria prefeitura junto ao governo do estado, está atrasado porque ainda depende aí de adequação, principalmente na questão das passarelas, onde vai ligar uma marginal a outra, passando sobre a Rondon. E com isso, as passarelas não foram adequadas, inclusive a concessionária já está até disponibilizando uma van, porque vai ser iniciada essas melhorias para levar o pessoal ali do Jardim Nisseia para outro lado da região. E com isso está atrasado, tem uma parte também da marginal que ainda precisa ter conectado ali o trevo da Nações Unidas com a Rondon para finalizar essa etapa 1. A etapa 2, como você bem colocou ali, ela vai se iniciar ali na Nações Unidas e vai até a Avenida da Cruzeiro do Sul, onde vai ser construído o viaduto. O viaduto da Cruzeiro do Sul, segundo a audiência pública na Via Rondon, ele já começa as obras preparativas, preliminares, já neste final de ano? Olha, é para começar, na realidade a parte de terraplanagem já foi toda feita, a limpeza ali da área, aonde vai ser necessária a implantação do viaduto, essa parte já foi toda feita. Agora, o que nós temos, a concessionária nos informou que durante o mês agora de dezembro já começam essas obras com previsão para ir até o final do próximo ano agora, em 2021, para concluir esse viaduto, aonde vai ligar a Cruzeiro do Sul, da parte central aqui, com o outro lado da cidade, sobre a Rondon. Você havia comentado essa característica, que é fundamental para as pessoas entenderem as soluções que foram conversadas ali com a Artesp, a aprovação e a concessionária, Sidney, de que é um viaduto que liga duas regiões importantes da cidade, que há muitas décadas está seccionado. Isso tira um pouco a preocupação que haveria de que trânsito da Rondon entraria para dentro da área urbana, e um volume maior da área urbana iria para a Rondon em relação às marginais, a função do viaduto é outra? Isso, correto. Porque quando foi pensado aí a concepção das marginais da Rondon, o intuito sempre foi estar tirando o trânsito da cidade, que hoje utiliza a Marechal Rondon, nós temos acesso muito rápido pela Rondon, e com isso, a rodovia passa a ser de velocidade mais intensa e a gente vê acidentes constantes. Veio a proposta de construir essas marginais para tirar esse trânsito e jogar para dentro da cidade, o que pertence ao município, ficar dentro do município, para as cidades vizinhas, todo mundo que utiliza a rodovia, ter acesso para quem vai para São Paulo, Botucatu, pegar toda essa região aqui, Lins está distribuindo melhor esse trânsito. Surgiu a proposta de ligação do viaduto, ligando um lado da Cruzeiro do Sul com o outro, que praticamente saía na Rondon. Não foi contemplado na concessão, só para estar recapitulando aí, houve uma discussão bem grande entre o executivo, o prefeito, também a Câmara Municipal e mais a sociedade, ao qual se decidiram pela implantação desse viaduto. A concessionária acabou acatando, a Artesp também, junto ao governo do Estado. No entanto, houve a necessidade de fazer alguns dispositivos, que seria para ligar já próprio um retorno, não da pista principal da Rondon, mas sim das marginais, com isso haveria desapropriação. E a função do viaduto não era essa. Então, nós fizemos uma adequação no projeto, porque o viaduto vai ser de ligação, adaptando ele para a necessidade da nossa cidade, ou seja, ele vai só ligar um lado e do outro. E com isso, as pessoas que usavam ali a Rodrigues Alves, a Avenida Duques de Caxias, e depois a Nações Unidas, vai ter mais a Cruzeiro do Sul como uma avenida que pode estar, para quem está indo para aquela região do gás, ou que é uma região muito grande ali, está utilizando essa avenida. Ou seja, desafoga essas relações desses outros eixos, que continuam existindo, tanto pela Rodrigues Alves, quanto pela Duques de Caxias, que já fazem essa intersecção em relação à Rondon na cidade, mas abrem do horizonte para quem vem para a região central e para o lado de lá, do gás e os outros bairros, esta outra possibilidade de ligação. Correto. Do meu ponto de vista, vai ser importante, porque nós vamos ter a Cruzeiro do Sul e a Rodrigues Alves, que vão ligar uma parte daquela região bem concentrada ali, para quem vai para o Distrito 1, Distrito 2, ali Redentor, para quem já vai estar indo para a região do gás, parte das Camélias, vai ter a opção de ir pela Nações Unidas, ou usar a Duques de Caxias, porque próximo ali ao Sambódromo Municipal, tem uma passagem, uma ligação que liga também. Então, para quem está indo na Cruzeiro do Sul, se ela continuar reta, tem uma passagem sobre o Corro do Água Comprida lá, que as pessoas conseguem acessar para quem mora na parte baixa do gás. Então, com isso, vai distribuir muito melhor o trânsito, vai desafogar por um tempo aí a cidade. Tá, aquela ideia de relação também de ter um desafogo por dentro do bairro, como a gente fala, quando a gente pensa, por exemplo, na Bauru, Arealva, quando tem a entrada por dentro da Quinta da Belo Olindas, essas alternativas que vão se criando ao longo do tempo. Certo, na Quinta da Belo Olinda, a gente acabou fazendo, alargando a faixa, a pista de enrolamento lá da Rua Bertondo do Carmo, fizemos esse ano lá, existia uma cobrança grande dos moradores, porque tinha uma parte, um canterinho, uma pavimentação super precária, a gente tirou esse canterinho. Hoje, para quem está saindo ali da região, está vindo de Arealva e a Canga, que entra direto na Quinta da Belo Olinda, já tem duas faixas para quem está vindo para a região do Meridota e uma para quem está subindo. Desafogou o trânsito. Tem um trecho grande naquela região afogado no trânsito, que é sobre o viaduto, que cruza para quem está ali na região da Quinta da Belo Olinda para pegar a Vila São Paulo pousada 1 e 2, tem um engarrafamento grande, a Indúdia está fazendo a implantação agora de um semáforo para poder desafogar também aquele trânsito lá para ordenar, porque ficou afogado um viaduto só para quem está entrando para a Vila São Paulo. Para fechar o raciocínio em relação às marginais da Rondon, pela obra da Artesp junto à Via Rondon, aqui já concluídos os acordos com a Prefeitura, então tem depois o lote 2, que inclui o viaduto da Cruzeiro, que deve começar agora no final do ano, depois a região até a Nações Unidas, completando esse trecho, depois até a saída para Bauru Marília, completando os quatro lotes, é isso? Seria isso mesmo. O lote final é esse que se encerra ali próximo, já o Gasparini, Paulo Marília, para quem está indo ali para Lins, se está com bom sentido Lins, esse seria o último lote aí. Infelizmente é aquilo que a gente já disse, se a gente tem aí a previsão do lote 2 até o final de abril aí de 2022, tudo leva a que essas obras ainda vão demorar um pouco, porque é muita intervenção. São áreas particulares, nós pegamos fundo de prédio, adequação de questão de emissário de esgoto, água pluvial, e com isso a gente teve ainda, a concessionária teve aí queda de arrecadação, e vem sofrendo para dar agilidade, pelo que nós percebemos também nessa obra. Ok, para as pessoas entenderem também, aquele acesso da Rondon, junto a Nuno de Assis, indo para a avenida do Meridota ali, que é bastante complicado já do tráfico, ele também tem uma alternativa incluída neste pacote, né? Ele teria uma alternativa ali, vai ser construído um dispositivo ali também, quase com o formato ali de um enviador, onde vai conseguir deslocar o trânsito, porque o que a gente percebe? Hoje aquilo ali acaba saindo, e travando todo o trânsito, principalmente em horário de pico, para quem está indo para o Meridota. Com esse dispositivo novo que foi elaborado, a intenção é que parte consiga passar sobre o acesso ali, para quem está indo para o sentido Meridota. Legal. Em relação a viadutos, algumas obras, intervenções e adaptações que vocês já conseguiram fazer ao longo desse ano, esse complicado ano, lembrando que ele é o ano de pandemia, 2020, né, Sidney? O que fica dos três principais viadutos da programação para 2021? Olha, na realidade, agora vou te dar uma notícia também de primeira mão. Está ficando aí, na realidade, quatro viadutos. O viaduto novo também, o conhecido aí Nicola Valoni, que o pessoal até apelidou de inacabado, liga a região do Paltão com a região do Bela Vista. O último laudo agora identificou a necessidade de melhoria em um dos pilares que fica dentro do Rio Bauru. O volume de chuva acabou expondo ali uma das estacas de sustentação desse pilar. Não existe risco iminente, mas existe a necessidade também de ser incluso aí para melhorias. Então, hoje nós temos o viaduto João Simonetti, o Antônio, deixa eu ver, o Antônio Frasio Toledo, que é o da Duque de Caxias, lá perto da Praça do Relógio. Nós temos o JK, que liga o foro ali com a região da cidade. E o João Simonetti, que é o da 13 de Maio. Esses viadutos aí, todos eles, vão ter que ter projetos de maior complexidade, laudos, para apontar as melhorias que vão ter que ser feitas. E também depois a questão das obras e recuperar aquilo que foi apontado. Então, eu entendo eu que isso aí vai ser um grande desafio para o próximo ano agora, para a gestão nova, porque a gente sabe que tem pouco recurso, mas não tem como deixar de dar atenção para esses viadutos, porque dentro de médio ou curto prazo, se não for feito nada, com certeza eles vão ser interditados. Em termos de projetos que você fala, dos três iniciais, agora tem que incluir um quarto, então aí por intervenção, não sei se vai precisar também de projeto. Você tinha falado em cerca de um milhão e meio, dos cinco milhões e meio que tem previstos na LOA, na lei orçamentária para 2021. Isso, na realidade é o que daria aí para estar enxugando sem comprometer também o planejamento da secretaria, toda a parte de infraestrutura, não pensando em asfalto novo, quero deixar bem claro, não comprometer já significa manter a secretaria em operação com serviços de tapa-buraco, recabe, melhoria alguns cruzamentos, então esse um milhão e meio estaria vindo para a gente contratar esses laudos, porque esse ano não teve recurso, e pensando em uma sobrinha já para começar aqueles pontos mais críticos que forem apontados nesses laudos e também nos projetos que vão ser contratados. Ou seja, vai precisar correr atrás de recursos, se for o caso de fora, para atacar depois esses quatro viadutos aí e não demorar muito tempo. Olha, com certeza, hoje as emendas que estão vindo, principalmente de estadual ou federal, elas estão indo para a pavimentação no bairro, mas vendo aí a dotação orçamentária da prefeitura, vai depender sim da ajuda aí do governo do estado e do governo federal para que não pare aí a questão do tráfico desses viadutos que são de importância de ligação na cidade, se não for buscado recurso externo para isso, com certeza o município vai ter um problemão aí. Então, para os dois candidatos que estão brigando, eles já vão ter que ir pensando em algo para poder resolver esse problema. Para fechar o raciocínio do Nicolau Valoni, é aquele que a gente chamava de viaduto anacabato, que tem uma via só. Então, pensar nesse momento, em função dessa necessidade de reforço de estaca, de ter trânsito em duas mãos indo e vindo com a mudança lá por cima do Rio Bauru, ainda nesta etapa não dá? Ou não seria o caso? Não seria o caso. Eu entendo assim que teria que pensar agora, eu mesmo, até junto com o engenheiro da Defesa Civil, a gente elaborou um projeto para usar o viaduto como mão dupla, fazendo uma passagem, passagem seria tipo uma ponte mesmo em cima do Rio Bauru ligando para usar como mão dupla. Mas com esse novo problema que a gente identificou lá, se for fazer a ponte junto, tem que sair o reparo. Não é de grande complexidade, mas se você já tem um problema, não adianta você aumentar a carga sem resolver esse problema. Então, tem que atacar primeiro essa correção para depois pensar em usar ele como mão dupla. Legal. Erosões, vocês têm várias frentes na cidade, a gente sabe que tem um solo aqui complicado, sempre abrem outros pontos. Você comentou conosco da Quinta da Belo Olímpico e vocês estão atuando, para quem não sabe, Sidney, lá do lado de uma medida em relação ao condomínio Pinheiros, especificamente para não atacar o muro em uma residência. Olha, esse condomínio Pinheiros fica do lado da Vila Dutra, ali na Vila Industrial, próxima a Nava Esperança, tem a Lies Miguel Maluf e a Valdemar de Marans Ferreira. O que acontece? Ali tem uma erosão, ela foi formada porque toda a água, desde muitos anos atrás, foram captadas da região da Vila Industrial e parte da Vila Dutra. Jogada, se formou um processo erosivo gigantesco e avançou, que está quase para derrubar, pelo menos duas casas. A gente já entrou lá, estamos fazendo a contenção para que essas casas não fiquem em risco nesse período agora de chuva, mas não é um serviço definitivo também. Ali, entendo eu, a Prefeitura tem uma área ali, devido à falta de dinheiro, ela até desapropriou essa área no passado, ela vai ter que acabar vendendo essa área agora para o futuro, na minha opinião, para poder resolver o problema da erosão, para fazer canalização, que vai dar em torno de 6 milhões para levar até o córrego água da grama. Isso é a verba definitiva que precisaria para resolver essas questões aí? Isso, isso aí seria para resolver, porque, deixa bem claro, o trabalho que nós estamos fazendo hoje lá é um trabalho mesmo com segurança, ele é paliativo. Por que ele é paliativo? Estou falando em 6 milhões para resolver uma obra, hoje para resolver esse probleminha lá, a gente está gastando aí 20, 30 mil reais, seria uma proteção, e se não for feito nada também, essa proteção, com o tempo, ela vai rodar, não demora muito. E existem outras erosões também que merecem atenção aí para a cidade, uma delas fica ali, para quem conhece, indo para São Paulo, na Rondon, ali, o trevo da EMI, que a parte dessa marginal acabou caindo também em toda a tubulação ali, a concessionária já é rodovias do Tietê, desde o início do ano, a prefeitura e a rodovias do Tietê, a gente não chegou aí num acordo. Conseguimos chegar agora há poucos dias, a intenção é que o prefeito, assinando já um termo de parceria, essa obra seja executada esse ano. Da Quinta da Belolinda, existe uma erosão também, me preocupa muito, na montante da Lagoa da Quinta da Belolinda, que já está indo em direção às casas, que fica ali próximo ao Bauru 2000. Essa erosão é grande e também vai ter que fazer, mesmo que seja intervenção pontual nela, durante esse mês de dezembro, para a gente não perder o sistema viário ou até comprometer alguma casa lá. Entendi, essas são as principais erosões nesse momento para atacar prioridades. Isso, essas são as principais. Por que eu listei essas erosões? Porque, de qualquer forma, ela oferece risco. A Pinheirinho, como você bem colocou, já existe a ação aí do Ministério Público, ela oferece risco para os moradores, risco de vida. A da Quinta da Belolinda, ela oferece risco porque está subindo em direção às casas. E lá do trevo da Eni, a marginal já está interditada e se ela continuar avançando, que pode chegar aí, quem sabe, até atingir parte do trevo da Eni, ali da Marechal Rondon, para quem está indo para o sentido de São Paulo. Legal. Iluminação pública tem os recursos hoje, tem o processo, como as pessoas sabem, em andamento, aguardando análises da possível concessão PPP, mas, enquanto isso, você está tocando o planejamento natural, que tem um milhão e meio de recursos para implantação de novas iluminações ou modernização, né, Sidney? Então, tem pelo menos um contrato aí da avenida para a gente poder atualizar o que será realizado ou o que começa agora para tentar projetar também como fica esse setor? Isso. Mesmo com essa questão aí da PPP, todos nós sabemos que uma PPP não sai da noite para o dia, é sempre um assunto polêmico, em todas as cidades foram assim, uma ou outra que acabou passando batido, salvo algumas exceções aí. Para Bauru, a gente já sabia que ia dar todo esse problema, a gente fez a implantação com recurso próprio esse ano aí, de mais de 800 braços novos de iluminação tradicional, o que seria a iluminação tradicional? Essa que a gente vê na rua aí, vapor de sódio. Então, ou vapor metálico, a gente acabou fazendo essas ampliações, os pontos que estavam escuros. E com isso, depois elaboramos um projeto e também, porque existe recurso da CIC, para contratar LED para a Avenida Nuno de Assis e também para Nações Unidas e o Vitória Regia. Era para estar começando essas obras de implantação durante o mês de dezembro. Só que licitação é sempre isso, a empresa que ganhou, infelizmente, já queria trocar o produto, não foi possível trocar, porque não tinha nem assinado o contrato, agora está convocando a segunda colocada, mas já são obras licitadas aí para a implantação de LED, com certeza, se não iniciar os trabalhos agora, para janeiro vai estar iniciando aí, porque já foi licitado. Legal. Asfalto, o que foi concluído, que ainda tem alguma questão do financiamento do PAC, inclusive que veio lá de trás, de emendas parlamentares que foi realizado e que pode ser programado para 2021, Sidney? Bom, vamos lá. Falar primeiro de recapiamento asfalto. Nós tivemos, mesmo com toda essa problemática, a gente teve um ano até... Bom, nós fizemos recapes em algumas quadras ali na região do Beija-Flor, também do Flórida, que foi convênio do governo federal. Fizemos também algumas quadras de recapes no Santa Terezinha, também recurso aí de emendas parlamentar. e fizemos 30 quadras recentemente agora, no Pauro 2000, com recurso próprio da Prefeitura e com a própria equipe da Prefeitura, com recado. Iniciamos também o recurso aí dos 3 milhões e meio, que é verba para recap do governo estadual. Fizemos já algumas quadras no Parque Vista Alegre. Estamos fazendo recap também da Bernardino de Campos. O bacana é que essa verba do governo federal já chegou para nós em torno de 700 mil reais, então significa que o recurso está vindo, vai dar para continuar esse recap, que era uma das nossas preocupações quando começou. Então, na parte de recap, a gente caminhou legal. Na parte de nova pavimentação, notícia boa, a gente finalizou o parque de pavimentação, que tinha começado lá atrás e agora está todo finalizado, graças a Deus, é fazer a prestação de conta, acabamos lá a questão do Jaraguá, Sandro de Virgens, por parte de pavimentação. Fizemos também o Parque Bauru inteiro com a própria equipe da Prefeitura, fizemos também o Parque Bauru e fizemos o Jardim das Orquídeas, que era também um pedido antigo por meio de uma empresa contratada. Fechamos toda essa parte de pavimentação, esse pássaro. Para o próximo ano, a gente está deixando em processo de estação duas emendas para a pousada da Esperança, que seriam aí em questão de nova pavimentação para algumas ruas. Também ali para o Santa Cândida, uma emenda já também que está em processo de estação. A pousada já foi licitada, só passar o período eleitoral e a gente pode estar dando ordem de serviço. E na área de recap, nós temos aí praticamente 2 milhões e 800 mil, que vai ser para recapiar a Rodrigues Alves, pegando da quadra 1, levando até as Nações Unidas de ambos os lados. E também um outro recurso que seria já para remodelar a Avenida Pedro de Toledo, que pega ali no viaduto o Mauá e o Nundiazis ali, ligando com a Rodrigues Alves ali, todo aquele canteirinho que vai estar sendo arrancado, vai estar sendo feito calçada nova, remodelando toda aquela parte. Também processo já aí em licitação. Então, para o ano que vem, vai ser um ano difícil, mas por outro lado, vão estar saindo algumas obras que são aí de emendas parlamentares. Temos também aí já em processo para licitar também uma parte do Jardim Jansante, parte de Jansante que o pessoal pede, que fica lá perto do Bauru 1. Também tem essa emenda aí de 1 milhão. E vamos tentar aí reprogramar mais de 1 milhão, que sobrou do PAC, quem sabe a gente consegue colocar esse dinheiro aí para a pavimentação também do Jansante, que o pessoal está esperando há um bom tempo. Então, esses são os recursos que, teoricamente, estão ficando aí para o ano que vem. Legal. Na Rodrigues Alves, eu sei que tem a questão de recuperação dela, do Recap, que é necessário, Sidney, mas uma discussão antiga é que, com esse recurso, eventualmente, a saída possa não ser aquele serviço mais robusto relacionado à questão da resistência do piso com o transporte coletivo, preocupação de trocar toda a estrutura de base, infiltração, ou não é o caso dessa discussão aqui? Olha, o que acontece? Você tem razão. Se tivesse aplicado só o Recap, com certeza a gente ia perder ele bem rápido, porque ali o tráfego é pesado, o ônibus toda hora, e a gente percebe que a capa asfalte que ela acaba correndo. O ideal seria pegar, pelo menos, as faixas da direita de ambos os lados, fazer toda a recuperação. Tem algumas cidades que usou concreto, com malha de aço, outras, acabou fazendo uma caixa com brita, que seria uma brita mais maior, que seria o BGS, compactando, mas, infelizmente, com esse recurso, nós vamos fazer só nas quadras, do lado do ponto de ônibus, de ambos os lados, nós vamos fazer uma melhoria, sim. Mas, tipo, vai ser só nas quadras onde tem o ponto de ônibus. A próxima seguinte, assim, que não tiver ponto de ônibus, vai ser feita a questão da frese, o Recap normal. É o ideal? Não. O ideal seria fazer em todo o trecho, pelo menos, do lado direito. Mas eu posso chamar de bom, porque, pelo menos, a gente não vai perder o asfalto tão rápido em relação à frenagem, a freagem dos veículos, e também a tração, porque vamos estar recuperando essa subbase asfalto. Entendi. Só para o público entender, então, o leio, nos pontos de ônibus, nas quadras que tem pontos de ônibus, essa solução um pouco mais robusta, e nas demais, o Recap natural. Correto. Seria isso mesmo, bem colocado por você, nas demais, o Recap natural. A única diferença é que vai receber a frezagem, a frezagem, para colocar aí mais claro, seria estar colocando uma máquina onde ela vai comer aquela, uma capa do asfalto, para você ir com uma aplicação de um produto, que é como uma cola, para colar a outra capa, para tentar segurar um pouco mais a vida útil desse asfalto, dessa capa de asfalto que está, de asfalto no ovo. Isso, contando tudo nisso que se atualiza conosco, que a gente agradece pela Rádio e TV Câmara, que tem a questão das chuvas, que vocês sempre lidam com ela, estão falando aqui no finalzinho do ano, mas ela se estende agora para o começo do ano, e isso é uma temporada de águas aí que interfere nesse planejamento, né? Correto. A gente percebe que obra de pavimentação, por mais que a gente sonhe, só não o recado, mas as pavimentações novas, e principalmente onde vem que for galeria, as empresas, elas acabam começando, mas isso aí a gente sabe que obra efetiva é a partir de maio para o começo de abril, que é onde a chuva vai diminuir, e aí sim é para asfalto novo. O recado vai dar para a gente estar indo, mas também não vai ganhar toda aquela velocidade desejada. Outra coisa que nós vamos colocar aí também, não adianta tapar o sol com a peneira, o sonho de todo mundo é estar vendo essas obras serem feitas no período noturno, que todo mundo passa, coitada da minha mãe é que mais sofre, porque às vezes estou visitando obra e o pessoal acaba descontando na gente. O que acontece? Uma obra noturna, ela vai custar até duas ou três vezes a mais. Para quem já tem o caixa baixo, é complicado. Então, fica aqui meu apelo também, não só o meu, mas também dos funcionários da Secretaria de Obras que estão nessas frentes de trabalho, eu peço para a população não xingar a gente, porque nós estamos, o dinheiro que está vindo, a gente está aplicando de dia, todo mundo sabe que o conforto é melhor fazer essa obra à noite, mas infelizmente a gente está fazendo a obra, o dinheiro render para o bem da própria cidade, porque todos nós sabemos aí que é difícil, o dinheiro, o recurso, numa linguagem mais simples, o dinheiro está curto, o cobertor está curto, e se a gente não multiplicar isso, não adianta nada se eu conseguir fazer 20 quadras trabalhando de dia, o pessoal também colaborar isso um pouquinho mais cedo de casa, adaptando as rotas novas, para que a gente consiga fazer todo mundo junto e render mais o dinheiro. Legal, Sidney, muito obrigado de ter repassado conosco esses principais pontos aqui, já deu para dar uma boa ideia das questões relacionadas às principais intervenções da Secretaria de Obras, você falou cobertor curtíssimo, a gente tem que otimizar mesmo e saber atacar os pontos principais, são várias frentes, várias demandas, e já tem um panorama para 2021, a Rádio e a TV Câmara agradece você sempre com o espírito público conversando conosco. Eu que agradeço, um abraço para vocês, até a próxima. Obrigado, Sidney Rodrigues, que conversou conosco, o secretário municipal de obras, dando um panorama sobre as questões de intervenções de drenagem, tapa-buraco, asfalto, erosões, e também das marginais da Rondon, incluindo o viaduto da Cruzeiro do Sul, que se nenhum incidente acontecer com a concessionária via Rondon, começa agora, ainda no final de 2020, mas essa obra vai por 2021, 2022, em todos os lotes que foram programados aqui. Até o nosso próximo encontro, estes e os demais programas você encontra na íntegra, na página da TV Câmara, no YouTube, é só clicar em vídeos. Até. Música 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 Legenda Adriana Zanotto